Mais caído ainda, entendeu? Entendi. Então é um look muito de menininha. Você pode usar, sim, shorts jeans. Pode. Você pode usar blusinhas mais sexas, não tem problema nenhum. Mas aí a gente tem que ter mais proporção. E eu nem vou falar desse tomara que cai. Ai, vem cá, Leiloca. Vamos ver uma roupa bacana. Com medo, meu Deus. Olha, minha querida, essa calça daí é a tal da modelagem esportiva que a gente tanto fala com tecido nobre. Então ao invés de você usar uma calça de sarja que todo mundo está usando, essa é muito melhor. Inclusive tem esse bordado do lado que remete também para o esportivo. Essa é uma nova proposta. A calça é mais soltinha mesmo, só que o tecido dela é um tecido nobre. E preste atenção que a gente fez um mix de estampas para você. Na verdade, padronagem. A gente tem o xadrez aqui em cima e a estampa de bicho lá embaixo. Por que elas estão boas aqui? Porque elas estão distantes. Tá bom. Você curtiu? Não gosto da blusa. Da cabine de jeans, você não gosta? Combinando com a calça. Essa é o que? Uma camisa de seda. Mais chique? Mais justa. Mais justa. Mais próxima ao corpo. Veja bem, você pode até usar uma camisa mais próxima ao corpo. Mas cuidado quando você usar a camisa muito justa. Porque o que acontece? Fica tudo muito justo em cima, solto embaixo, aumenta o seu quadril. E isso você não precisa. É, porque você já tem o ombro um pouquinho caidinho. Isso. Então você é muito coladinho e volume embaixo fica desproporcional. Preste bem atenção nessa costura daqui, minha querida. A costura do ombro tem que terminar nele. A gente sabe que em algumas peças a costura vem aqui pro cotovelo, mas de propósito. Essa não. Essa tem que ficar aqui pra você. Certo. Tá? Toma muito cuidado, porque como a Bela falou, se o ombro é mais caidinho, se você puxar essa costura pra baixo, vai parecer que ele é mais caído ainda. Mais ainda. Tá bom. Tá? Então, um blazer é o melhor amigo da mulher. Em qualquer look, pode ser vestido, shortinhos, calça, ele sempre dá uma elegância. E se você quer acenturar, o blazer vai fazer muito bem essa parte. Exatamente. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom nada. Vamos voltar pro luxo agora. Gostei da bolsa. Que bom. E da sapatilha também. Que bom. Eu já tava assim, ó. Já dando passo e já voltei. Gostou então da sapatilha? Gostei. Maravilha. É seu? Porque a gente tá falando de uma mulher sensual ou usada. Ah, é de trabalhar. Mas você não vai trabalhar assim. Você vai trabalhar com chapa de bicho, com transparência, você vai trabalhar com alcinha, assim, que a gente sabe. Você vai trabalhar com detalhes metalizados, que a gente sabe. Você expõe suas costas, que a gente sabe. Agora, e nas horas vagas, você faz bico de babá? Opa, tá... Olha, já ajudou, tá vendo? Hein, Leilinha? Quantos vão ter seus filhos? 24, 20, 23, 18, 17, né? Tem algum recém-nascido, não? Eu vou fazer mais um. Pai! Menina! Tá com energia, hein? Falou pra mim nos bastidores que queria parar no segundo e gostou tanto da brincadeira que já vai pro quinto, né? Olha, nada contra a calça branca. A gente adora a calça branca. Eu já usei no programa várias vezes. Agora, a calça branca, você tem que tomar muito cuidado. Não dá pra ser assim, olha. Colada. É legging. Isso aqui marca demais o bumbum. Marca tudo. E a gente sabe que você usa legging com a camisinha justa e um bolerinho em cima. Então, marca a calcinha. A gente consegue ver as características que só seu marido precisa ver, entendeu? E olha, e compra, já que você tem 10 mil, compra uma bela calça de alfaitaria branca que tem um forro no bumbum, um bolso faca, bem chique, tá? E essa aqui pra você ir pro shopping. Volta. Eu sei que eu preciso usar umas roupas mais sérias, mais elegantes, mais adequadas na minha idade. A mulher que usa isso aqui não é a mulher que usa isso aqui. É a mulher que eu gosto. Olha, olha só atrás. Olha atrás. Meu, é maior. Só que é de malha. Você usa pra fazer show pro seu marido, né? Não, eu uso aquela calça. Pra fazer filho. As de fazer filho não estão aqui. Vamos montar um look pra você trabalhar com um bolerinho? Já que você adora o bolero, colhe o que você quiser. E aí a gente coloca uma calça, né? Porque você vai trabalhar de calça. Não, com o bolero não ficou bom, não? É, mas se for pra trabalhar, tem que pôr. Tem que pôr. Então, vamos colocar pra trabalhar. Pra trabalhar. Qual desse? Você usa pra trabalhar. Esse aqui. Rostinho. Ok, é bom que daí na hora do almoço você não precisa nem esguadar nada. Não. Ótimo. E aqui? Que calça você quer, minha linda? Quer usar uma calça de cintura baixa pra gente mostrar pra você como ela deforma seu corpo? Porque essa legging daqui, ela tá salva. Essa aí, ó. Essa aí, ó. Tá? Essa aqui tá salva que a gente viu. Essa eu vi sempre. Mas essa aqui é a que você chegou. É, então. Tem sempre a que a gente usa mais. Eu tô sobrando aqui. Nossa, essa aqui não. Eu acho que eu não vou salvar essa não. Vou jogar no bicho. Vamos ver. Hã? Vamos nessa? Minha assim? Pode ser. Para trabalhar numa sexta-feira. Sexta-feira casual. Tá bom, tá ótimo. E vem cá, e esse sapato você usa em algum lugar? Ou alguma bota, ou alguma sandália. Você acredita? Com calça social pra trabalhar. Então, mas daí ele fica careto. Só que seria legal com um vestido bem moderno. Isso. Porque tem uma... Não é lindo. Você não achou? É que o salto é um pouco quarta-feira. Eu acho engraçado também. Eu acho engraçado. Quarta-feira é ruim. Nem alto, nem baixo. Eu acho interessante. Mas e aqui, meu amor? O que é que você quer colocar? É, tipo Isabela, cala a boca. Pega aí, vamos levar lá pro nosso parceiro. Eu já quero levar pro guarda-roupa dela. Tô brincando. Vai, vamos lá. Ei, Leila, vamos, Leila, vai. Essa sandália aqui, ó. Ela tá vendendo o mesmo cabelo dele, ó. De costas, ó, pra todo mundo. Vai lá. Tome, minha linda. Nossa, que sandália alta. Não, essa aí é feia. Tá, você vai lá. Gente, ela não vai trabalhar de maior. Vai. Não, não vai, não. E com aquele babador de sovaco, não vai, não. Eu gosto da nape de boca. Ah, tá. Eu gosto dessa calça, gosto muito, né? Costumo ir trabalhar com ela, apesar de que a minha chefe não aprova, não gosta. E já pediu pra pra ir. E olha que ela pode te mandar embora por justa calça, hein? Eu? Que coisa. Então. Ô, Leiloca, eu, você, chegaria no trabalho de costas. Não. Não chegaria de frente. Não, assim, com essa parte aqui aparecendo, não dá pra importar de nada. Não dá, né? Não, tá. Eu teria que colocar uma coisinha mais comprida, um beijo. Mas mesmo assim... Ok, mas pra sempre, pra qualquer lugar no universo, você iria assim? Sem o boleto. Ah, sem ainda. Ela vai tirar o boleto. Tudo bem que... Leila. Tudo bem que tem alguma coisa errada aqui, né? Eu não sei. É melhor você aceitar o seu corpo e usar roupas que te valorizem, do que ficar mostrando defeito, que aqui tá errado, aqui tá errado. Exatamente. Esquece, coloca roupas que você achar bonita. Não é o caso dessa. Agora, esse zíper, meu amor, é um capítulo à parte, viu? É. Que não merece nem explicação. A explicação tá lá na costoria e vamos lá te mostrar uma roupa boa. E vamos, né? Porque eu vou te falar... Essa arrasou, né? Essa arrasou, arrasou. E a que quase caiu, né? Porque não tá valorizando nada o teu... Essa não arrasou, não. Essa arrasou teu fio. Eu acho que esse é um look que a sua chefe até usaria, se fosse em outras cores. Como você é mais moderno, você gosta de aparecer mais, nós temos essa brincadeira de usar um animal print com uma cor forte, que é o verde, e colocar uma terceira cor nos pés, que é esse royal. Exatamente. Mas só que nada aí tá de graça. Presta atenção que o fundo da estampa de bicho é um verde mais musgo. Então a gente puxou o verde bandeira exatamente pra calça. Esse bolso faca, um cos mais alto, que vai dar uma segurada aqui. Perceba que não tem zíper, ou seja, a calça é muito bem acabada e ela é flé. A boca é mais aberta pra equilibrar com o volume do quadril. Lindo, né? Gostei. Um escarpô é chiquérrimo, deu uma vida aí nesse look. Tá elegante, não tá? Tá. Tá muito bonito. Gostei muito. Maravilha. Vamos voltar pro lixo de novo, né? Vamos lá. Vamos lá. Viu a diferença, né? Da roupa do espelho que você ia trabalhar pra roupa que a gente propôs, né? Existe uma grande diferença. Agora, Leila, eu tava vendo aqui umas peças suas. Por exemplo, essa saia. Não é dela, é da filha, Bela. É da filha de... Mas você tem filha pequena? Não, né? É uma modelagem? Ok. Mas e a estampa? Coraçãozinho? Muito menininha. Então se você encontrar numa loja de uma saia com essa modelagem, você pode comprar. Exatamente. Desde que não seja na sessão infantil, tá? Pode ser jeans, pode ser preta. Essa calça daqui, a gente viu muito nas passarelas internacionais, mas a sua proposta era usar uma calça curta. Então não ficou bacana. Então ela vai pro lixo também, tá? Calça de cintura baixa, sem zíper, vai pro lixo também. Ela tá respirando fundo. Ver meu guarda-roupa indo pro lixo foi muito complicado. Porque as minhas roupas, né, eu gosto delas e deu um aperto, assim, no peito. Esse vestido eu já gosto. E esse aqui, Alindo, que também tem a alça, melhora. Esse eu acho bem interessante também. Esse eu acho muito interessante. Pode colocar um blazer, pode colocar uma jaqueta, pode deixar ele assim também. É a mesma coisa esse vestido. E você pode até, se quiser, olha que legal, eu tive uma ideia. Você pode usar assim, olha. Olha que legal, muito legal. Pode parecer que você enlouqueceu. Mas é legal. Mas não enlouqueceu de jeito nenhum. Porque você pode até colocar uma jaquetinha jeans por cima, que tá bonito. Isso, e se você não tiver a segurança de usar o vestido, compre uma camisa listrada agora no seu primeiro dia, porque essa saia vai voltar pra você. Olha que bacana. Oi, o Ibope cresceu. Calma que a blusa eu ainda não tirei. Olha que legal. Maravilhoso. Uma terceira festa sempre dá uma reenriquecida, não é? Gente, é a primeira vez que eu te fazer uma consultoria aqui, no lixo. Então você tá vendo, né, que uma sainha assim mais solta, floral, com lixos, fica perfeito. Colocou o blazer, pode até trabalhar. Sim, tá bom. Não é? Eles têm dicas ótimas e, assim, é muito bom conversar com pessoas que realmente entendem de moda. Eu gostei muito. Eu espero poder aproveitar bastante essas dicas pra gastar meus 10 mil reais. Leila já deixou o guarda-roupa antigo no passado. O melhor, no lixo do esquadrão da moda. E agora, a melhor parte, gastar 10 mil reais em roupas novinhas, novinhas em folha. Esse é meu primeiro look, eu espero que vocês gostem e aprovem, que eu usaria pra sair à noite, pra jantar, ou pra uma festa. E tá próximo ao corpo, mas não tá justo, né, coladíssimo. Arlindo, bela, gostei muito dessa peça, tá? Eu acho que ela é bem legal, tem um tecido bem confortável. Eu usaria ela como uma calça jeans pra trabalho. Não sei, talvez os braços de fora, no meio de trabalho. Isso, coloca um blazer, tá ótimo, uma jaqueta, aí pode. Esse é um look pra trabalho, tá? Eu gostei muito. A calça jeans, não tem problema de zíper, não é cos baixo. Eu acho que ficou bem legal no meu corpo, espero que vocês gostem. E eu acho que a minha chefe também vai aprovar. Tá linda. E ficou divertida a estampa, né? Linda. Eu achei uma blusa legal aqui, com uma pelinha, né, parecida com aquela que eu tinha, mas... Só que essa é a irmã boa, né? É, a outra da colada de onça. Nossa. Eu acho que essa vai, né? E prometo que não vou usar com a alça do sutiã aparecendo, tá? E não adianta colocar a alça do sutiã e colocar o cabelo em cima, né, como ela fazia. Eu escolhi esse modelo para trabalho, eu acho que ele é bem fino, bem sofisticado. O que vocês acham? Ficou bom? Não tá muito justo? Não, tá lindo. Eu gosto. Subo frio, pode colocar uma meia com bota preta também, fica ótimo. Esse tecido da saia é um tecido mais encorpado, que deixa bem assentado no corpo. Uma textura essa saia, né? Bem bonito. Uma malha de tricô. Discreto, tá fino. Eu gostei muito, espero que vocês gostem também. Tá lindo. Muito. Se você colocar aquela bolsa de bicho ali atrás aqui, vai fazer um mix ótimo. Fica. Eu estou à procura de um bom brinco, porque eu gosto muito e eu uso esse aqui, ó, muito. E a minha chefe odeia esse brinco. Por quê? Não acho ruim, não. Bonito. Eu também acho. Eu encontrei aqui um brinco muito legal, ele é grande, mas eu gostei. Ele é muito bonito, bem chique, né? Ele é chique, diferente. Bem diferente do meu. Eu acho que o brinco de todos os dias tem que ser um pouco mais calmo, viu, Leila? Esse aí eu acho que não é pra toda hora. Eu também acho. Olha, essa bolsa é a da consultoria, lembra? Que vocês me indicaram, né? Gostei muito. Linda essa bolsa. Acho que eu vou levar, tá bom? Por favor. Nós estamos aqui na loja de sapatos, eu escolhi vários modelos. Como todas, né? Adoram sapatos. Escolhi alguns. Eu escolhi esse aqui, que eu achei muito lindo, tem um salto super confortável, ideal pro trabalho, né? Tem que pensar que quando tem esse brilho, ele é um pouco mais formal. É, exatamente. Então, não dá pra usar, tipo, com calça jeans, rasgadinha mais relax. Eu acho que realmente é pra um look mais sofisticado, né? Um vestido preto com estampa de bicho na lateral que funciona. E esse modelo aqui também, que é um modelo bem confortável, diferente, né? Na cor vermelha, que é uma cor que eu gosto muito. E a cor é boa também, né? Linda a cor. Bela, eu escolhi essa sapatilha aqui também, né? A moça sapatilha. Fico fino. Amém. Pouco clássica. Eu achei ela muito bonita, muito confortável. Dá pra ir pro trabalho também. Dá pra ir pro trabalho e dá pra ir pro lazer também, né, Bela? Muito linda, adorei. Bom, agora a Vanessa Rodrigo, né? Tem um prato cheio na mão. É isso aí, o cabelo dela tá enorme. A gente quer ver como é que vai ficar. Rodrigo Sintra, o que você está tramando para o cabelo da Leila? Leila, muito prazer. Seja bem-vinda. Obrigada. A Leila é uma mulher alegre, divertida, que está com uma imagem muito careta. Cabelo escuro, longo, sem movimento. E a minha proposta pro corte de cabelo é fazer um corte médio todo replicado, pra estimular movimento e camadas irregulares, e um leve franjão lateral, pra deixá-la com uma imagem mais alegre. na cor de cabelo. Alguns fios de luzes pra iluminar, deixando ela mais jovem e mais sensual também. Você já fez cor no cabelo? Não. Na sua vida? Não. Hoje vai ser a primeira vez que você vai fazer cor. Vai ser a primeira vez. Ih, legal. Olha a minha missão, eu tenho uma mega responsabilidade. Super, viu? Confirme, hein? Confirme plenamente. Tem alguma restrição? Tem medo de cortar, de fazer cor? Então, cor eu nunca fiz, então, assim, a gente tem sempre que, né, aceitar as mudanças. Então, cortar, eu sempre corto assim, né, mas eu confio em você e tô aqui. Confia, tá na chuva pra se molhar. Tô aqui, tô nas suas mãos. Eu vou aplicar no seu cabelo o Casting Creme Gloss de L'Oreal Paris, número 630, que é o cacau. O Casting Creme Gloss, ele é uma coloração sem amônia. Então, ele não resseca nada o seu cabelo e é compatível com o cabelo quimicamente tratado. O Casting Creme Gloss proporciona um brilho e uma cor incrível no seu cabelo em apenas 20 minutos de ação. Então, você aplica, massageia bem nos fios e deixa 20 minutinhos. Eu vou hidratar o seu cabelo com Nutri Brilho e enriquecido com geleia real, que você encontra dentro do kit do Casting Creme Gloss. Olha aí lá. Oi. Desapegando do cabelo. Tchau, tchau.